Então, esse é o programa conectado com o Dilmaq, estou aqui com o professor Edu Albuquerque da UFRN e vou aproveitar a oportunidade desse nosso encontro para fazer uma pergunta para ele acerca do como ele está vendo a geopolítica do Brasil hoje, se ele vê algum desenvolvimento, por que a geopolítica é necessária para o Brasil, professor Edu Albuquerque? Eu agradeço o convite, pelo vídeo, é um prazer estar aqui conversando com vocês pela internet. A geopolítica do Brasil, ela guarda uma faceta muito interessante, digamos assim que em termos geopolíticos, o Brasil e o Chile são os dois países que mais se destacaram no continente sul-americano, ao trazer essa geopolítica eminentemente europeia e adaptá-la para as condições locais. Então, o Brasil também foi muito auspicioso nisso, através da geopolítica não acadêmica, temos que fazer a nossa autocrítica, e sim através da geopolítica dos militares. isso foi muito interessante no aspecto, que foi o seguinte, foi uma geopolítica muito ligada ao modelo, portanto a teorização desses geopolíticos se tornou política de Estado. Então, o Meira Matos foi o pioneiro nesse aspecto, e o que ele formulou nos anos 30, que se traduziu naquela época em política de Estado, nós vivenciamos até hoje, com um espetacular crescimento da região Centro-Oeste. Então, através também da expansão dos crenças brasileiros na Bolívia, nosso Herbland, sul-americano, a projeção continental do Brasil já começa com Meira Matos. Depois dele tivemos o Goberito Pouto e Silva, impossível deixar de lembrar esse nome, todo esforço que ele fez para integrar o nosso também Amazônia, ocupando principalmente as bordas da floresta, que se mostra hoje uma política muito acertada, a antevisão que ele teve, e o Calianote hoje não deixa de ser uma contradição, porque ele quer saltar as fronteiras, as frites pioneiras, perdão, ele quer saltar essa ocupação das bordas, que foi tradicional, com a nossa formação territorial, para incluir as fronteiras norte, uma política de desperdício de recursos. Então, isso mostra como os nossos geopolíticos tinham conhecimento sobre o que era o Brasil e os desafios para organizar o território nacional. De certa forma, hoje, quando o governo teutista busca retomar o desenvolvimento, até para poder levantar novas gerações de políticas assistencialistas, ele retoma questões deixadas pelo regime militar e pelos geopolíticos militares. Interessante como o mundo retorna aos contos, porque, afinal de contas, para finalizar a sua pergunta, esse movimento é indissociável do território, da geografia. Perfeito, professor Du, só mais uma questão. Depois dos militares, para os dias de hoje, qual a importância da geopolítica? Se houver alguém pensando isso no Brasil hoje e existe algum respaldo, seja no nível governamental, ou parlamentar, etc. Para a questão geopolítica, por que ela é tão importante? Perfeito. Atualmente, a geopolítica ligada ao poder no Brasil, ela está mais centrada no corpo diplomático. É o Itamaraty hoje, e não mais a Escola Superior de Guerra, que ainda tem o controle do Estado em termos de aplicação das ideias geopolíticas. Isso causa alguns problemas. Um deles é o descolamento entre política externa e política interna. Então, temos esses vazios aí do espaço amazônico, que hoje é difícil, como todos sabemos, você construir uma hidrelétrica, uma rodovia, um porto fluvial no espaço amazônico. Então, nós temos essa área ainda a ser ocupada e, ao mesmo tempo, temos uma política externa ativa, com cadeira no Conselho de Segurança da ONU, influência nas questões do Oriente Médio. Olha, se nós não traduzimos ainda nosso poder interno, economia, crescimento econômico em projeção de poder externo, como nós queremos ter influência nas grandes decisões internacionais? É verdade. E, outra coisa, como é que você pode ter influência em questões internacionais se você não tem um hard power, para usar o termo técnico, que dê respaldo a essa influência? É verdade, nós temos uma diplomacia bastante qualificada, ela tem tido sucesso, muito sucesso na sua atuação internacional. O Brasil é um país inimigo, mas essa condição não dura para sempre, não possui. E, além dela não durar para sempre, ela não admite uma influência maior do que a que nós já temos. Eu só acho que é possível. Perfeito, perfeito. Você colocou bem a questão, citou bem, o hard power é o nosso maior estrangulamento, principalmente o militar. E a limitação desse estrangulamento é orçamentária. Todo orçamento de defesa brasileiro, que não é baixo até, tendo em vista outras nações de mesmo porte de desenvolvimento, mas ele é consumido em folha de pagamento. Porque, afinal, nós temos aí uma força armada inchada, numericamente, não se profissionalizou ainda, como em outros países aconteceu. E, de longa data, tem uma tradição. Então, nós temos aí uma folha com inativos muito onerosa. Então, é uma limitação orçamentária, que poderia ser resolvida se nós tivéssemos uma economia maior. Então, esse é o problema, continuar expandindo essa economia. Ainda mais agora que há essa barreira para a expansão agrícola. Nós temos aí dificuldades de fazer vingar nossos projetos no setor alcooleiro, porque o Pantanal está se fechando em termos de meio ambiente. Temos dificuldades de expandir as lavouras de soja e a pecuária pela Amazônia, pelo mesmo motivo. Os verdes estão dominando a pauta do desenvolvimento nacional. E isso é problemático, porque limita o nosso crescimento econômico. Qual é a saída para isso? Se persistir a barreira verde? É você retomar o processo industrial. Esse é o estrangulamento. Como retomar o processo industrial no mundo em que medidas protecionistas são ineficazes, num mundo onde a transferência de tecnologia é cada vez mais complicada, porque são 200 atores contendendo o que é o acesso a essas tecnologias. Então, são desafios que se colocam a qualquer partido que esteja no poder. E partidos que não têm pensado sobre isso. A gente nota que não há, como o senhor vem falando em várias ocasiões, da parte dos partidos, um pensamento mais estratégico em termos de política externa. Mas é isso, professor Edu. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço bastante e espero vê-lo em outras oportunidades. Obrigado a você. Estamos em exposição sempre para debater esse tema tão querido que é a geopolítica. e hopeful que é uma nova tendência em possuir nada. Obrigado, Armenal!